Podem esperar uma pequena reflexão sobre o futuro da administração pública, basicamente baseado quer nas nossas conversas e no nosso trabalho com a administração pública, quer também na própria experiência de nós e na maneira como a nós está a preparar o seu futuro. Espero que seja, pelo menos, e é exatamente esse o propósito, mais um abrir de conversa do que naturalmente um char de conversa. Legenda Adriana Zanotto